Oi, amores e amoras, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim aqui dar uma dica de como clarear o cabelo no verão só com água oxigenada. Então, bora lá começar esse vídeo. Vou falar sobre essa dica, porque assim, é uma dica que eu já não uso há muito tempo, né? Quando eu era pequena e, tipo, tinha uma época que a gente só queria pintar o cabelo quando era criança, com papel crepom, sujava tudo. E aí eu lembro que eu enchi muito a cabeça da minha mãe, porque eu queria pintar meu cabelo de azul, de rosa, de vermelho. E aí naquela época, tipo, era parecia um rímel, e aí você passava em todo o cabelo, assim, ó, pra deixar o cabelo de outra cor. E aí eu lembro que eu fui dormir, e aí o travesseiro ficou todo pigmentado de vermelho. Minha mãe queria me matar. Aí a minha avó, né, falou assim, ah, vamos fazer um negócio no cabelo dela, pra deixar o cabelo dela diferente. Vamos meio que clarear ele com água oxigenada no sol. E aí, como eu era pequena, não usei descolorante, pessoal, porque o descolorante, não que a água oxigenada não vai estragar o cabelo, tá? Mas com o descolorante fica um pouco mais, né? Então a minha avó passou água oxigenada nos meus fios de cabelo, colocou no sol, pra dar aquele efeito. Então a água oxigenada, ela vai dar aquele efeito, tipo, dourado. Ela não vai clarear muito o cabelo, não vai ficar loiro, tá? Depende do tom do seu cabelo. Mas ela vai chegar num tom e ela não passa daquele tom, por exemplo. Seu cabelo é preto, ela vai clarear um pouquinho, mas vai chegar num certo tom que ela não vai passar mais. Então, por exemplo, minha avó pintava as pontinhas do meu cabelo e fazia umas mexinhas assim no meu cabelo. E fazia muito tempo que eu não tinha feito isso. Eu fiz a última vez quando eu era criança. E todo mundo, ninguém sabia que eu tinha passado oxigenada no meu cabelo. Todo mundo falou assim, nossa, seu cabelo é natural. Nossa, como seu cabelo tá lindo. Então, tipo assim, ó, dá a impressão que quando você faz isso no cabelo, que o seu cabelo é naturalmente daquela cor e que ele tem uns fios dourados. E, tipo assim, eu acho maravilhoso, eu acho muito lindo. É diferente de quando você faz mecha ou quando você faz luzes no salão. Porque aí, dá a impressão, né, você vai perceber o tom diferente do seu cabelo. Agora, quando você faz com água oxigenada e vai no sol, fica um tom dourado muito lindo. No caso, não, olha a situação do cabelo da menina. No caso, eu fiz isso no meu cabelo ontem, ó. Tudo bem, ignorem os branquinhos, tá? Que eu ainda vou passar reno no meu cabelo. Mas, ó, eu fiz... Aqui já tinha um pouquinho, gente, de dourado. Não sei se vocês lembram, ó. Já tinha. Mas, eu puxei uns dourados aqui na frente também, desci com água oxigenada. E atrás, as pontinhas estavam todas pretas. E aí, eu passei um pouquinho de água oxigenada, ó. Deixa eu ver se vai... Pera aí. Deixa eu ver se vai aparecer. Ai, não vai dar. Deixa eu ver. Eu passei um pouquinho. Então, assim, a pontinha clareou também do meu cabelo. E eu puxei uns fiozinhos assim, ó. Pra ficar bem natural. Eu vou passar a rena por cima depois. Eu ainda não passei. Mas, eu vou passar. Porque aí, aonde tá esses fios com água oxigenada, vai dar um tchã junto com a rena. Eu ainda vou fazer e trago o vídeo aqui pra vocês. Mas, assim, ó. Os branquinhos que eu tenho, que ainda estão aqui. Alguma parte deles ficaram dourada. Mas, eu não vou falar pra vocês que a água oxigenada muda o tom do branco. Alguns ficam douradinhos, outros não. Mas, assim, eu vou passar a rena e vai dar tudo certo. Aí, o que eu fiz, gente? Eu passei a água oxigenada. A água oxigenada vai ressecar o cabelo um pouco, né? Então, logo que eu passei, eu deixei mais ou menos uns 15 minutos no meu cabelo. E fiquei no sol. Aí, quando você vê que já começou... Ah, uma dica muito importante. O que eu fiz, pessoal? Eu molhei o cabelo, né? Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Eu molhei um pouco a ponta dos meus cabelos e assim, ó. Eu molhei. Aí, depois, eu vim e passei a água oxigenada por cima do meu cabelo molhado, úmido, né? Porque aí, a água oxigenada, ela seca no meu cabelo no sol. Eu acho que o efeito fica melhor assim. Pega mais. Mas, assim, ó. Eu fiz, gente, quando eu era criança e todo mundo achava lindo. Aí, tipo assim, ó. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Normalmente, eu fazia isso no verão. E eu fazia, tipo, uma vez no ano com água oxigenada. E durava, ó. Um tempão, um tempão, um tempão. E todo mundo achava que o meu cabelo era natural daquele jeito, com os cabelinhos dourados. Porque, assim, ó. Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver. Porque hoje não tá muito sol. Mas, assim, ó. Tá vendo? Fica dourado. Ficam uns tons douradinhos. E aí, parece muito que é natural. E fica lindo, lindo de verdade. E eu super recomendo vocês fazerem. Se vocês quiserem, né, clarear o cabelo. Sem ser com o pó descolorante. Porque o pó descolorante, ele vai deixar aquele tom mais loiro. Água oxigenada. Ela não serve. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver que ela não serve pra clarear o cabelo. Porém, ela muda, sim, o tom do seu cabelo. E fica muito lindo. Fica um dourado natural. Eu, particularmente, gosto muito. E aí, eu vim aqui dar essa dica pra vocês. Porque é uma coisa que eu sempre fazia quando eu era pequena. E eu achava muito top. Depois eu cresci e nem lembrava mais disso. E acabava que nem fazendo mais. E aí, esses dias atrás, eu tava aqui em casa à toa. Eu falei, nossa, eu fazia isso. Por que eu não vou fazer isso agora? E aí, eu fiz isso no meu cabelo. E eu achei que ficou muito, muito lindo, gente. E depois eu acho que com a Renda vai ficar maravilhoso. Olha esse cabelo, gente. Ó. Ele não tinha esse tom dourado, olha. É que como eu passei água oxigenada nele, ele ficou com esse tom dourado. Ai, eu gostei. Mas assim, pessoal. Vocês podem ir fazendo mais vezes, né? Porque a primeira vez, às vezes, não chega no tom que vocês querem. Mas eu só fiz essa vez e eu já achei que ficou maravilhoso. Tem pessoas também que colocam água oxigenada junto com um creme hidratante, por exemplo. E aí, coloca no cabelo como se estivesse hidratando, né? Faz umas mexinhas, assim. E também dá super certo. Eu nunca fiz com um creme. Então, depois que eu passei ela, gente. Eu lavei o cabelo com um shampoo neutro. Normal, que eu uso da seda. Depois eu colo uma fotinho dele aqui. Que eu achei ele maravilhoso. E depois disso, eu passei a máscara da Eudora. Liso e intenso. Para ele até o meu cabelo. Aí, eu deixei uns 5 minutinhos no cabelo, né? Porque acaba aqui meio que danificando o cabelo. Na hora que você lava, como o meu cabelo fazia muito tempo que eu não passava nada disso no cabelo. Logo quando eu passei a água oxigenada que eu comecei a lavar o cabelo. Eu já senti que o meu cabelo tava ficando meio duro. Tipo, você já... Sabe quando começa a ficar meio... Aquele cabelo meio seco, meio duro, assim? E eu já senti isso. E olha que eu passei só um pouquinho. Eu coloquei umas 2, 3 tampinhas de água oxigenada pura. Só ela. E apliquei no meu cabelo. Você pode aplicar com um pincel, tá? Eu não... Eu não falo pra vocês. Ah, aplica com o dedo. Eu aplico. Eu aplico por mais que minha avó fala assim. Não aplica que queima o dedo. Então, tipo, se você for rápida, você pode aplicar até com o dedo. Mas acabou de aplicar, você já lava a mão. Porque a água oxigenada, ela queima, tá? Ou senão você coloca uma luva. Eu tinha luva aqui em casa, mas eu falei... Ah, não vou fazer com luva, porque... Eu meio que apanho pra fazer com a luva. Fiquei meio assim com medo de passar em lugar errado, não ficar bonito. E então, eu passei isso com o dedo mesmo. Mas vocês podem usar o pincel também. Do jeito que vocês acharem melhor. Ou o pente. Eu faço com o pente também. Eu pego o pente e vou fazendo assim. Que também fica muito top, tá? Bom, pessoal. Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, é só deixar aí nos comentários. Que eu tô aqui pra responder pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!